Antigamente eu era triste e não sabia que no amor sempre existia Um alguém pra outro alguém Você chegou, eu mudei completamente Sou igual a tanta gente Hoje sou feliz também, por quê? Você é o meu pedaço de mau caminho A medida certa para o meu carinho A coisa mais linda que eu conheci Você é o meu sonho bom que virou verdade Que me trouxe paz, me deu felicidade É a emoção mais pura que eu senti Você pra mim já é fato consumado Meu presente e meu passado O futuro que sonhei Você pra mim representa a própria vida Minha musa preferida A canção que cantarei Por quê? Você é o meu pedaço de mau caminho A medida certa para o meu carinho A coisa mais linda que eu conheci Você é o meu sonho bom que virou verdade Que me trouxe paz, me deu felicidade É a emoção mais pura que eu senti Antigamente eu era triste Não sabia que no amor sempre existia Eu era um alguém pra outro alguém Você chegou, eu mudei completamente Sou igual a tanta gente Hoje sou feliz também, por quê? Você é o meu sonho bom que virou verdade Você é o meu sonho bom que virou verdade Que me trouxe paz, me deu felicidade É a emoção mais pura que eu senti Você pra mim já é fato consumado Meu presente e meu passado O futuro que sonhei Você pra mim representa a própria vida Minha musa preferida A canção que cantarei Por quê? Você é o meu pedaço de mau caminho A medida certa para o meu carinho A coisa mais linda que eu conheci Você é o meu sonho bom que virou verdade Que me trouxe paz, me deu felicidade É a emoção mais pura que eu senti